Oi gente, voltei, vamos treinar? Hoje é dia de fortalecer bracinho pra não chegar na aula falando pra mim que tá o que? Fraca e não consegue segurar no pole, vem! Então meninas, o negócio é o seguinte Todo mundo fica reclamando, não tem força, não tem força, não tem força, não tem força, não tem força Para de falar que não tem força, vai treinar, tá? Uma dica, um exercício que vai te deixar o que? Fortinha pra fazer os movimentos Eu gosto muito desse exercício, aprendi com o Eviguine É, quando ele esteve no Brasil, vou arrumar, vou catar aqui nos meus históricos uma foto do Eviguuine Quando ele teve dois meses aqui na Ultra dando aula e ele dava esse exercício todo final de aula pras alunas A gente passou dois meses com o Eviguuine, russo, maravilhoso, amo Final de aula era esse exercício Vai contar um minutinho sustentando pra um lado Um minutinho sustentando com o outro braço Lembra que tudo que você quiser, você vai fazer pros dois lados Então você vai ficar com uma mão Depois você vai trocar outra mãozinha, tá? Então vai ser o seguinte Subiu um Segura na barra Mãozinha na altura do rosto Puxa o corpo pro pole Fecha o braço Sustenta Contrai abdome Tira a perninha e fica Fica aqui Ampulheta girando Minutinho contando Fica lá Tá? Parou Volta a perninha Troca a mãozinha Fecha o bracinho Aperta o braço Ficou Rurururu Ampulheta girou Parou Beleza? Ah, mas eu quero treinar mais Eu vou pra escola uma vez na semana Eu não tenho pole em casa Flexão no chão Tá? Flexão abertinha mesmo Vai ajudar, vai trabalhar, vai tonificar, vai fortalecer Vai chegar mais fortinha no pole Deixa eu mostrar como é que vai ser a flexãozinha Ó, bracinhos afastados aqui Deixa eu ver se eu caibo aqui nesse praticado E foi lá, ó Desceu, tá? Faz a flexãozinha Olha pra frente E desce bonitinha lá Quantas eu faço? Três de dez Tá bom? Combinado? Não aguenta fazer três de dez? Faz uma No dia seguinte Faz duas Até chegar a sua meta Beleza, meu povo? Então é isso, meninas Combinado? Treininho muito bom pra fortalecer Braços, costas Pro pole Quero todo mundo fazendo Não deixa de que Seu like no vídeo Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Me diz se você tá gostando de tudo Tudo isso que tá acontecendo Me pede movimentos E exercícios Pra eu poder fazer pra vocês Tá? Beijo